Nós falamos semana passada que era a parte A e que hoje nós falaríamos a parte B, não é verdade? Nós aprendemos semana passada sobre a missão do Espírito Santo em revelar a sabedoria de Deus oculta em mistérios. Esse foi o que a gente estudou. Então, nós aprendemos que a obra do Espírito Santo em revelar a sabedoria de Deus oculta em mistério é o seguinte. A sabedoria de Deus, nós aprendemos que é o quê? A sabedoria de Deus que estava oculta. É a questão de que agora em Jesus Cristo tudo foi unificado, tudo foi unificado agora para com Deus novamente. E isso é uma noção até então não revelada. No mundo hebraico não tinha essa concepção de que um dia um judeu estaria na mesma cadeira, assentado do mesmo lado com o samaritano, assentado com o egípcio, assentado com o brasileiro. Então, esse mistério, essa sabedoria oculta em mistério era exatamente isso, que em Cristo tudo novamente foi unificado. Então, agora nós aprendemos que não é mais agora o povo judeu, mas agora é o povo de Deus, não somente judeu. Então, essa verdade, essa sabedoria oculta, ela se revelou em Cristo Jesus. Nós aprendemos isso, a primeira coisa. A segunda coisa que a gente aprendeu é que isso vem do Espírito. É o Espírito Santo que revela a sabedoria de Deus oculta em mistério. É o Espírito Santo. Está claro na Bíblia, no texto que nós lemos, que é o Espírito Santo que revela essa verdade. E a terceira coisa que nós aprendemos na semana passada é que isso é gratuito. Não se paga, não se compra. Isso é dado, é o amor de Deus sendo totalmente exposto a qualquer um que esticar a mão e pegar. Claro. Agora, a questão é a seguinte, tudo isso no contexto de Coríntios. Agora, o que eu quero chamar a atenção para essa semana, para hoje, é como pode, como pode, uma igreja que recebeu uma grande revelação, agora está lá na igreja, romanos, judeus, egípcios, tudo assentado em uma mesma igreja. Na igreja de Coríntios. Está lá agora uma igreja que não falta dor nenhum. Mas, no entanto, bagunça para tudo quanto é lado. Nós vamos aprender hoje o porquê, então, isso acontece. E é pensando nisso que Deus, já me falou essa mensagem, já há algumas três semanas, e eu venho trabalhando, venho pensando, e falo assim, gente, eu não quero como pastor da igreja, eu não quero uma igreja dessa forma. Eu não quero uma igreja que nós vamos aprender, que vai crescer, que está crescendo, glória a Deus e a Deus somente por isso. Mas não quero ver uma igreja que vai crescendo e vai pregando essa proporção. Eu prefiro voltar, ter escola dominical na minha casa, voltar, ir para um lugar menor, mas não viver um engano desse. Porque, não se engane, não é números que Deus está atrás. Eu já falei para vocês que é fácil para um pastor encher a igreja. É fácil. Eu pegaria o cantor gospel do momento, pegaria o pregador do momento, pronto, encher a igreja. Encher a igreja. E se a igreja tem um bom manusear do seu financeiro, nós podemos fazer isso todo mês. Todo mês eu posso fazer isso. E chegar no culto e falar assim, olha, é o seguinte, mil pessoas, alugar, alugar, e falar assim, olha, é o seguinte, precisamos levantar a oferta para cobrir os gastos. Simples. Simples, irmão. Simples. Ok? Simples. Não precisa ser alguém estudado na administração disso para preparar. Então, não é esse o nosso objetivo. Ponto final. Bem? Agora, nós temos, queremos sim, um crescimento. Crescimento é bíblico, mas um crescimento com a proposta correta. Então, eu não sei se vai ser chicote para você hoje, e também não estou preocupado, não. Porque quem é aquele que, se for a palavra e é para exortar, ele vai ouvir, ele vai aceitar, porque não vem do pastor, mas vem da Bíblia. Então, está mais para o lado do pachicote. Então, prepara as costas para, talvez, de repente, estar tomando aí. Sabe por quê? Porque a igreja está crescendo e ela não pode perder a visão. Ela não pode perder a visão. A visão de quê? A visão de reino. Nós vamos buscar o crescimento? Yes! Yes! Mas bíblico. 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 Amém? Então, nós vamos aprender por que que isso está... E para aprender isso, nós vamos aprender que existem três tipos de pessoas que Paulo vai apresentar aos Coríntios no capítulo... Abre comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios. Nós vamos ler o final do capítulo 2, mas nós vamos também dar uma passada e olhar rapidamente por cima o capítulo 3. Então, abre a sua Bíblia em Coríntios capítulo 2. capítulo 2, nós vamos ler os versos 14 e uma parte do 15, para a gente iniciar a nossa... Então, você tem em mente agora uma igreja que não tem dom, perdão, que tem todos os dons, todos os dons, uma igreja que recebeu agora a revelação, tanto é que a maioria da sua parte é gentílica, ou seja, era um povo grego, né? Então, agora eles receberam a revelação de Deus, eles têm o Espírito Santo, mas a igreja estava uma bagunça. Nós vamos tentar entender um pouco isso partindo de 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15, que diz assim... Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, primeiro tipo de pessoa que Paulo está falando aqui. Ah, vou ler novamente o 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, um tipo de pessoa. Mas, quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo ninguém pode ser discernido. Então, agora, um outro tipo de pessoa. Primeiro é aquele que não tem o Espírito, e depois é aquele que tem o Espírito. Muito bem? Pegaram aí? Pai, nós queremos, ó Deus, orar nesse momento rapidamente, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder. Fala-nos com o poder e a autoridade. É o que nós Te pedimos e Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder assentar em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa interessante para você. Quando você é um pregador convidado, escute bem isso, os da casa aí. Quando você é um pregador convidado, você está livre. Você está livre para obedecer a Deus, mas você pode... Você não tem a responsabilidade de ir lá, educar aquelas pessoas daquela igreja. Isso é papel do pastor da igreja. Então, quem é um pregador convidado, ele pode ir à vontade. Ele não tem a responsabilidade, diante de Deus, de educar. Para isso, eles têm um pastor da igreja. Para passar teologia, os ensinamentos, enfim. Eu não sou pastor convidado, porque eu sou pastor da igreja. Amém? Então, o que isso quer dizer é que quem tem que educar. Muito bem. Então, eu não estou aqui para agradar você. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Eu não vou te agradar. Se eu for te agradar, eu nunca pegaria esse texto. Nunca pegaria esse texto. Agora, se eu... De quanta partida? Se eu não te educar, eu vou ter que prestar contas para quem? Então, é melhor te educar. Percebeu? Então, é por isso que quando eu vou em outra igreja, eu estou livre. Quando vem um pregador aqui, ele está livre. Mas por que que outro pregador vem de fora aqui, e aquilo, pá pá? Ele não tem a responsabilidade de te educar. Da mesma forma, quando eu vou na igreja dele, eu não tenho essa responsabilidade. Ele é o pastor da igreja, é ele que tem que educar. Isso é uma outra palavra. Trocando em minhudos. De quatro, você vai comigo. Oh, Jesus da glória. Então, você já sabe o contexto. Uma igreja que tem... Imagina, uma igreja que tem todos os dons amados. Não, imagina. Não falta naquela lista de dons que Paulo vai falar lá na frente, no primeiro colígio, capítulo 12. Eles têm aqueles dons. Mas, no entanto, a igreja está uma bagunça. Nós vamos tentar descobrir isso. A primeira coisa que eu quero partir de você, para analisar, é partir do princípio que... Verso 14. Quem não tem o Espírito, não entende as coisas espirituais. Para você que veio semana passada, e tem na mente que a sabedoria de Deus oculta em mistérios, Ela foi revelada através do Espírito Santo, na qual é unificar todas as coisas. Ou seja, você que estava perdido, foi unificado novamente, levado a paz com Deus novamente. Quem tem o Espírito, já tem esse entendimento. Agora, quem não tem o Espírito, não entende isso. Não adianta você querer falar com ele, porque ele não entende. Porque a Bíblia diz que ele não entende. A Bíblia não entende. A pessoa natural que não tem o Espírito, ele não entende essa ideia de que um homem morreu praticamente nu na cruz. E esse homem judeu, que não tem nada a ver com o seu brasileiro, morreu há mais de dois mil anos atrás. E influencia a minha vida hoje. O homem natural não entende isso. Ele não quer nem saber de Jesus. Por quê? Porque essas coisas se discernem espiritualmente. É o Espírito que nos revela. E essas pessoas não têm o Espírito Santo. Ponto. Claro. Agora. Então. Mas isso não nos ajuda a entender o problema de Coríntios. Porque quem estava em Coríntios, já tinha recebida a revelação da sabedoria de Deus oculta em mistérios. Que é o quê? Que agora em Cristo, eles, gregos, coríntios, eles, gregos, podem agora entrar na comunhão com o Pai. Então, eles têm o Espírito Santo. Então, o fato de saber que quem não é espiritual não entende as coisas do Espírito, não resolve o nosso problema. Nós temos que continuar estudando. O 14 eu te expliquei. Agora o 15. Mas quem é espiritual, ele consegue discernir. Por quê? Uma vez que você estava sem o Espírito, você não entendia a sabedoria de Deus revelada oculta em mistérios. Mas quando o Espírito de Deus, ele revelou para você agora, que agora você é o alvo de Deus na salvação. É você, é o alvo. Não é só judeu que é alvo. É todos nós. A parte dos judeus era para que através dos judeus, todas as raças pudessem ter o conhecimento dessa sabedoria oculta em mistérios. Pois bem, eles falharam. Então, tem que vir Jesus e mostrar para as outras raças a sabedoria de Deus oculta em mistérios. Que era o quê? Ele, Cristo, era o próprio Deus vindo salvar a todas as raças. Quem recebeu o Espírito, recebeu essa revelação. E agora é o seguinte, presta atenção nisso. Essa pessoa agora, ele consegue discernir as coisas que quando Deus fala. Por quê? Porque o mesmo Espírito que revelou o que estava oculto, continua revelando, continua falando, continua mostrando, continua indicando, continua apontando o caminho que você deve ir. Isso quer dizer que, se você chegou na igreja, agora você veio para a igreja, você aceitou Jesus, já tem o conhecimento da sabedoria de Deus oculta em mistérios. Agora você vai caminhar pelo Espírito. Agora você desce o degrau, se o Espírito te direcionar a descer o degrau. Porque se você tem o Espírito, e o Espírito fala assim, desce o degrau, você não desceu o degrau, você sabe que você vai ser cobrado por não ter descido o degrau. O crente que tem o Espírito Santo, ele agora, e aceita ser guiado, ele agora, o Espírito fala assim, olha, faz isso, você vai e faz. Olha, não faça isso, você vai e não faz. Por quê? Então você consegue discernir o que quem está do seu lado não está vendo. Você é um jovem da igreja. Aí você está lá na escola. Aí os jovens começam a fazer coisa errada. Você é jovem da igreja, não vai, eu espero que você não esteja indo. O fato de você não ir, é que você está obedecendo aquela voz que fala para você, olha, não vai que isso é errado. Você está ouvindo a voz do Espírito. Os outros que não têm o Espírito, você fala assim, por que você não está indo? Ah, eu sou cristão. Eles não entendem. E não tem o que fazer eles entenderem que eles não entendem. Você é casado. Está perto de um solteiro. Aí você vê duas mulheres. E as duas começam a olhar para vocês dois. E vocês dois olham para as duas. O outro que não é casado fala assim, rapaz, é a nossa oportunidade. Não tem ninguém que conhece nós. Para você não tem ninguém. Mas tem um olhão lá de cima olhando para mim. Então você entende que a voz do Espírito vai te lembrar que tem um Deus lá em cima que está olhando para você. Então você não vai. O cara que não tem o Espírito vai falar assim, rapaz, que loucura. Por que você não quer? Ele não vai entender. Olha que trovão que é, rapaz. Olha que relâmpago que é essa mulher. Percebendo? Essa é a diferença de quem tem o Espírito e quem não tem. Ela se dá nas praticidades da vida. Não é na igreja não, amado. Na igreja só vai refletir aquilo que você já vem sendo. Então, a igreja está crescendo, não pode perder essa visão. Qual que é a visão? A sabedoria, está a sabedoria ali. A sabedoria de Deus oculta em mistérios. Então, quer dizer o seguinte. Paulo está falando para gregos. Gregos elevavam o intelecto, a sabedoria. É por isso que ele fala que os gregos, eles estão à procura da sabedoria. Os judeus pedem sinal, os gregos pedem, buscam sabedoria. Naquela época, a ideia é a seguinte, que os gregos, eles tinham assim, olha. A matéria não presta. O corpo não presta. Então, isso eu já entreguei para o pecado. Ele pode fazer o que ele quiser com o corpo. Porque na concepção grega, na cultura grega, o corpo para eles não presta. Mas o bom é a parte do intelecto. Se você é intelectualmente conhecedor das coisas, é o que importa. Querendo dizer que você pode buscar o conhecimento, buscar a sabedoria. Mas o que você faz com o corpo, pouco importa. Por quê? Porque a matéria é má e já está condenada. Aí vem Paulo, lá no 1 Coríntios capítulo 15. Ele vai falar assim, olha, há uma ressurreição. Por quê? Porque quem é espiritual, já tem o entendimento da sabedoria de Deus oculta e mistério. Ele sabe que esse corpo vai ser restaurado. Mas na cultura grega, já seguindo o exemplo de Platão, o corpo está totalmente destruído já. Aí vem Paulo e fala assim, olha, nós que temos a sabedoria de Deus, entendemos que da mesma forma que Cristo ressuscitou com o novo corpo, nós também seremos ressuscitados com o corpo glorificado. Mas na cabeça dos gregos, isso não fazia sentido. Por quê? A igreja, eles não tinham o respeito. Esse é o quadro. Mas isso ainda não responde a nossa pergunta. E a nossa pergunta é a seguinte, por que que uma igreja que tinha todos os dons, que não faltava dom algum, estava em bagunça? Nós precisamos entrar no capítulo 3. Aprendemos dois tipos de pessoas, o que tem o Espírito e o que não tem o Espírito. Agora Paulo vai nos apresentar um terceiro tipo de pessoa. Olha comigo no capítulo 3. Ele vai falar assim, irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais. Ele não está falando aqui na rua, não. Ele não está escrevendo para quem está lá na rua, emaranhado assim, sabe, no pecado não. Ele está falando para a igreja. Eu não pude vir como a espiritual para vocês. Por quê? Porque vocês são carnais. Está escrito lá? Mas como a carnais, como crianças em Cristo. Ou seja, vocês já vieram para Cristo, mas vocês não cresceram. Eu falei uma vez aqui, o pessoal ficou rindo. Imagina você ver o nosso Otoniel, os homens que estavam aqui no encontro de ontem. Quem não sabe aqui quem é o Otoniel? Levanta a mão. Quem não sabe quem é o Otoniel? Teve uma questão engraçada no nosso encontro dos homens. Isso foi uma bênção, by the way. Foi maravilhoso. Maravilhoso. E alguns descobriram que o nome do nosso amado Fernando é Otoniel. O que é o Otoniel? Imagina, vem cá, Fernando, vem cá, Otoniel. Agora todo mundo sabe, vem cá, Otoniel. Imagina, amados, eu pegando o Otoniel no colo. Imagina eu pegando o Otoniel no colo e dando uma madeira para eleitinho. Olha a barba do homem. Olha o respeito que está transmitindo aqui. Otoniel, muito obrigado, pode sentar. É isso que Paulo está falando. Ou seja, da mesma forma que soou mal, eu chamar o Otoniel aqui na frente e falar. É isso que Paulo está falando, que eles eram espirituais. Ou seja, eles receberam os carnais. É o seguinte, ao contrário dos que não têm o Espírito, os carnais, eles têm o Espírito. Os carnais, eles têm o Espírito. Vou repetir. Os carnais têm o Espírito. Por que eles têm o Espírito Santo? Primeira parte, domingo passado. Porque a eles já foi revelada a sabedoria de Deus oculta em mistérios. Que é a unificação de todas as coisas. Seres criados, homem, animais, terra, foram unificados novamente ao plano salvador de Cristo. E que isso tudo foi revelado pelo Espírito Santo. Tanto é que eles estavam na igreja. Então, eles têm o Espírito Santo. A questão é que mesmo eles tendo o Espírito Santo, eles querem seguir a si mesmos. Está na igreja, mas quer continuar fazendo do jeito que quer. Está na igreja, mas quer que a igreja seja como eles. Está na igreja, quer chegar aqui dentro da igreja e quer mudar o que está dentro da igreja. Não, pastor, mas o que é isso? Eu só vou lá e dou um tchan. Só um tchan. É só uma quebra de cintura. Querem vir para a igreja e querem mudar? Não, pastor, o que é isso? Aquela mente platônica, a mente grega. Não, pastor, esse corpo aqui, rapaz, não tem jeito que isso não. Isso aqui é mal, está mal e está já desenhado o final, que é destruição mesmo. Querem vir para a igreja? Recebem o Espírito Santo? E agora, supostamente, deveriam, como o Paulo está falando aqui, ser criancinhas agora, espirituais, e começar a engatinhar nessa nova natureza que eles receberam. Mas o que eles querem fazer? Não, eu recebi Cristo, mas eu quero continuar. Ou seja, eu quero continuar intelectual, eu tenho o conhecimento do intelecto, que Cristo me salvou, que Cristo... Mas aqui não tem jeito, a carne não tem jeito. Aí Paulo vai estar indo, olha, não, 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 não é desse jeito. Aí qual que é o exemplo primeiro que ele usa? Uns, uns estavam querendo o Apolo, não, não, eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro, ah não, 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 eu sou de Paulo, ah não, 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 eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Aí Paulo está falando aqui, espera aí. Quem que revelou para vocês a sabedoria de Deus oculta? Quem que revelou para vocês? Foi Paulo que revelou? Foi Apolo que revelou? Foi Pedro que revelou? Que negócio é esse? Um segue em um, outro segue em outro, e Deus me trouxe isso para transmitir para a igreja. Quando a igreja crescendo, vão parar com esse negócio, ah eu vou seguir fulano, ou eu vou seguir fulano, eu só gosto da pregação de fulano, eu só gosto da pregação de fulano, só quando fulano canta que eu gosto, só quando fulano dirige o culto que eu gosto, vão parar com esse negócio, a aplicação é essa. Se a igreja quer crescer saudável, nós temos que entender quem vier à frente, qualquer pessoa que vier à frente, que o Espírito Santo é direcional de vir à frente, não olhe para a pessoa, mas olhe que na pessoa está aquele que revela a sabedoria de Deus, na qual é o Espírito Santo. Naquela pessoa amada que está vindo aqui, tem a presença do Espírito Santo. Isso quer dizer que a pessoa que está aqui, está nela o poder de transformar a vida de quem está te ouvindo. É por isso que eu falei, eu não tenho aqui, Paulo fala assim, olha, quando eu fui até vocês, eu não fui com palavra de intelecto. Se ele fosse com palavra de intelecto, era a mesma coisa que dizer o seguinte, Paulo não foi com palavra para agradar o povo, o pastor da igreja não tem que agradar o povo. Não vou te agradar para você ficar aqui na igreja, não. Ela vai ficar do jeito que ela está. Ou poderia ficar do jeito que ela estava. Com cinquenta pessoas. E olha que quando tinha poucas pessoas, tinha um rango gostoso, cara. Agora não tem mais, porque é muita gente. Teve um irmão que, ele encomendava para o lanche depois do culto, Burger King. Imagina, todo mundo lá, se terminava o culto, aí passava lá com um monte de sanduichinhos assim do Burger King. Irmão Fernanda fazia cada prato. Meio Jesus, eu adoro. Nós vamos voltar para essa época. Senhor, não vem para a igreja, para a igreja, para a igreja te agradar não, Amarça. Isso não vai acontecer. Não é a proposta. Nós estamos vindo à igreja, nós estamos vindo à igreja para agradar ao Espírito Santo. Eu estou vindo à igreja para agradar ao Espírito Santo. Então, não entra por aquelas portas ali, esperando o que a igreja vai fazer para você. Entra por aquelas portas, sabendo, acreditando que há um mover, há um mover do Espírito Santo na sua vida. E na vida daqueles que estão ali na frente da igreja. Mas eles não. Eles queriam escolher os cultos que eles iam. Alguns só queriam ir na reunião com Apolo. Outros só queriam ir na reunião quando Paulo novamente estava visitando a igreja. Outros queriam ir lá quando Pedro estava lá. Ou seja, criou-se uma divisão. E o que Paulo vai estar falando por entrelinhas, numa ideia maior, é o seguinte. Olha, nós recebemos, não foi o Espírito desse mundo, mas nós recebemos o Espírito de Deus. E as pessoas que estão acompanhando nesse movimento, eles não estão com o Espírito de Deus. Eles estão com o Espírito do mundo. Por que a igreja de Coríntios, vamos responder a nossa pergunta? Por que a igreja de Coríntios estava com problema? É por causa dos dons? Você recebe um dom de Deus. Escute. Você recebe um dom de Deus. Mas a forma que você vai usá-lo, não é responsabilidade de Deus. É sua responsabilidade que o recebeu. E o problema que é que Deus não criou robôs. O que seria isso? Ok, eu vou dar àquela pessoa o dom, por exemplo, de adorar. Adorar, olha de adorar. Não, Deus te deu o dom. É por isso, é por isso, é por isso que tem músicos que tocam para o mundo. Eles estão pegando o dom que Deus deu. Tem pessoa, gente, eu estudei, estudei clássico, estudei violão clássico, três anos. Para poder ler partitura. Aprendi a ler, mas depois esqueci tudo, porque é que é um negócio difícil demais. Tem um monte de bolinha preta, né, aquelas coisas. É tempo, é muitas horas para você, novamente você aprender uma leitura. Aí você pega aquele dom que Deus te deu. Eu tive que apanhar demais, eu não acredito que eu tive que eu. Eu fui no trânsito dos barrancos. Tem gente que nunca foi na escola. O cara afina violão. O cara toca teclado. A primeira vez que ele senta no teclado, ele senta assim do nada e já vai, já vai. O ouvido já indica. De onde vem? Dom de Deus. Aí a pessoa, a forma que a pessoa vai querer usar isso, aí já é uma outra coisa. Já é responsabilidade de quem o tem. Por exemplo, a filha da Rose, a Joselene, ela tem uma voz, que se ela treinar a voz dela. Amado, que coisa maravilhosa. Que coisa, ela nunca fez nada. Ela nunca fez nada. Escuta, vou repetir, ela nunca fez nada. Tem gente que vai para aula, estuda um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, nada. Tem gente que vai para seminário, é PHD, é médico, é doutorado. Quando ele abre a boca, parece que é um velório na igreja. O cara nunca foi na igreja, nunca foi em teonologia. Quando ele pega a Bíblia, ele abre a Bíblia, ele fala errado, faz coisas erradas. Mas quando ele abre a boca para falar, o céu desce. Se eu fosse você, eu escutaria Paulo. Paulo fala assim, olha, por que vocês estão seguindo a Paulo? Por que vocês estão seguindo a Pedro? Foi ele que morreu na cruz para vocês? Foi ele? Ah não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, deixa eu pegar uma aqui. Eu vou, eu vou na escola dominical, porque hoje é o Paulinho que dá. Ó, na igreja lá, todo primeiro domingo é o pastor que prega. Então eu vou. Eu vou. Sabe qual vai ser o resultado disso? Tudo de bom que Deus está fazendo, tudo vai ser contaminado. E eu como pastor da igreja, não queria que você fosse enganado. Não dê ouvidos para isso. Se Deus quiser que chegar o primeiro domingo, que o pastor da igreja prega e nada acontecer, nada vai acontecer. Se Deus determinar, nada vai acontecer para aquela igreja saber que não é Apolo, que não é Pedro, que não é, sabe, isso, é o meu espírito atuando. Aí Deus vai fechar ali, vai colocar ali uma coisa blindada, aí vai esperar até o dia para aquele que ninguém dá nada subir aqui em cima e começar a falar. E o cego começar a ver, sabe, e o mudo ali começar a falar, o doente ser curado, só para quê? Para criar uma incógnita, para criar uma pergunta. Por quê? O pastor da igreja pregou, nada aconteceu. O irmãozinho pregou e aconteceu. Para você entender o que Paulo está falando. Olha, um planta, o outro colhe, o outro rega. Mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, o toque final, o toque sobrenatural é Deus. É Deus, amado. Entenda isso. Entenda isso. Não entenda isso. Não tenha escolha, não tenha preferidos, não tenha, sabe. Amado, eu sei que muitos de vocês não gostam. Mas quanto mais a nossa igreja crescer, menos você vai me ver na frente. Primeiro, peguem a minha filosofia. Eu já falei uma vez aqui. Pega um pudim inteiro e coma de uma vez. Aí depois você comeu o pudim inteiro, pergunta quem comeu o pudim inteiro, como que está se sentindo. Se ele quer mais um pudim. Agora pega, dá um pudim à mesma pessoa, depois de três anos. Dá um pudim àquela pessoa e dá ela só um pedacinho. Quando ela comeu um pedacinho, você tira o restante e guarda. Quem entender vai ficar. Quem entender, quem não pegou, fica aí nadando nas ondas da filosofia. O que o pastor quis dizer? Aí alguém lá, ajude ele, para ele não afogar. Ajude ele lá. Sabe por que, amado? Eu tenho a convicção no meu coração do porquê que Deus me chamou. Eu tenho a convicção, que era a convicção de Paulo. Paulo passava para um lugar e falava assim, olha, filho, fica aí, filho. Toma conta dessa igreja, Timóteo. Timóteo, fica aí, Timóteo. Olha, Timóteo. Mas sabe da coisa, Timóteo? Olha, Timóteo. Não é você, viu, Timóteo? Não é você não, Timóteo. Não dependa só de você, Timóteo. Olha, Timóteo. Nós aprendemos através, Timóteo, da revelação de Deus que estava oculta em mistério. Que é o Espírito que revela, Timóteo. É o Espírito que fala, Timóteo. É o Espírito que vai te capacitar, Timóteo. É o Espírito que vai te usar, Timóteo. É o Espírito que vai falar o seu coração. É o Espírito que revela. Nós estávamos estudando ali, na nossa seminária interna. Qual o rei, Jesus? Não me lembro o rei agora. Jeroboão. Jeroboão que foi o primeiro rei do norte, na separação que houve ali. Ele estava doente ou o filho dele doente, Jesus? É o filho dele que estava doente. É o filho dele que estava doente. Então, ele falou assim para a esposa. Olha, vai, se veste. Se encapota toda. Vai, põe maquiagem. Vai, vai. Muda tudo a sua aparência. Veste um vestido aí diferente. E vai lá no profeta que Deus usou para falar que eu reinaria no norte. Vai lá, vai lá. Aí, quando a mulher está indo, Deus apareceu lá no homem que nem enxergava mais. No profeta Aias que nem enxergava mais. Aí, Deus começou. Olha, vai vir uma mulher aí que ela está vestida, sabe assim, tentando disfarçar. Ela é a mulher de Jeroboão. Ela está vindo para saber se o filho vai viver. Mas fala para ela, fala para ela. Porque o pecado que chegou na casa de Jeroboão, que quando ela voltar, quando ela entrar na cidade, o filho dela vai morrer. Quando a mulher entrou, o homem que era cego falou assim, entra mulher de Jeroboão. O Espírito de Deus revelou aquilo que estava ocorrendo. Quem tem o Espírito, ele chega num lugar, ele fala assim, opa, já peguei aqui. E você sabe qual foi o Espírito que Deus colocou no meu coração? O Espírito de olhar para uma pessoa que ninguém dá nada. E Deus falar comigo, vai, que ele vai dar alguma coisa. Porque eu que vou transformar ele. Você vai olhar, você vai aconselhar, mas a transformação, quem vai fazer sou eu na vida dele. Então, acredite. Vai buscando que quem vai fazer a transformação dentro dele sou eu. É por isso que o pastor da igreja está valorizando. Valorizando os de casa. Valorizando quem eu conheço. Valorizando quem está me mostrando. Sabe, se você é dessa igreja, você vai ver eu deixando quem já sabe, pulando e pegando ali novas pessoas. Sabe por quê? O mesmo que foi feito em um, vai ser feito em outro. Esse é o coração que Deus colocou no coração de Paulo. A ponto de falar com eles assim, olha, sim, é verdade. Um vai plantar, o outro vai colher, o outro vai fazer isso, o outro vai regar. Mas quem vai dar o crescimento, quem vai transformar, quem vai mudar é o Espírito Santo de Deus. É Deus que vai fazer isso. Olha para uma pessoa que não é nada. Se você olhar para uma pessoa que canta, que prega, já que Deus fala, é fácil você virar. Olha, você vai ser usado, você vai ser usado, você vai ser, sabe, ungido. É muito fácil, é muito conveniente. Deus olha para uma peça ali e fala assim, você é como homem e fala assim. Aí Deus, não, 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 não. Não olhe desse jeito. Olha a visão. Amém, quem estava aqui na quinta-feira? Você diz a pregação? Evangelista deles? Eu sou pastor da igreja. Formado em seminário. E aprendi com ele. Foi tocado, fui impressionado, fui animado por ele. Por quê? O que está dentro dele? Quando alguém vem entregar e você desmerece quem está te entregando, você está desmerecendo a unção de Deus que está sobre a vida dele. Pastor, mas ele não tem o jeito, o conhecimento, a coisa. Sim. Pega o pastor Hélio no início dele. O pastor da igreja vai virar para você, você não vai dar em nada, cara. Você não vai dar em nada. Está no começo, irmão. Pega leve. Vai easy. É que é easy. Está no começo. É que é easy. Vamos apoiar. Quando o irmão mandar Moisés descer da árvore, deixa Moisés descer da árvore. Você sabe que não é Moisés que desceu da árvore. Nosso irmão Jandilson. Quem lembra do seu irmão Jandilson? Foi cantar aquela música. Como o Zaqueu. Ele tirou o Zaqueu de lá, mas... Como o Jacó. O Vani... Foi falar o... O grão de mostarda, ele falou o grão de ervilha. O pastor Hélio era o seguinte. O pastor Hélio pregando. Ah, 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 ah. Os do seminário aqui, pergunte a ele. Ah, ah, então... Ah, não, o pastor... Não, não, mas calma, irmão. O cara está no início. O cara está... Olha Deus trabalhando. Você não faz assim com o seu filho quando ele está começando a andar. Você fica bobo porque o seu filho está andando. Hã? O filhinho está lá e cai. Olha o papai todo bobo. Está andando. Está andando. Todo bobo. Aí depois ele está lá dentro de casa. O mesmo filho. Você nem olha mais para ele. Você nem olha mais para ele. Então, aquilo ali é uma criancinha. Está começando. Então, ele subiu lá. Ele subiu lá. Está falando errado. Deixa. Olha, meu filho dando os primeiros passos. Olha, meu filhinho dando os primeiros passos. Olha, meu filhinho está andando. Rapaz. Né, Rony? Está perdidão lá, né, Rony? Quando o Rony irá frente, vamos apoiar, mano. Vamos falar assim. Olha o que Deus está fazendo no nosso filhinho. É filho nosso. É filho nosso. É filho nosso. Nós somos uma igreja. Que Deus tem um plano lindo. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Ah, pastor, mas isso aí é. Que Deus tem um plano. É bem verdade. É bem verdade isso. Não é só no igreja, né? Não é só no ministério. É em todos. Parece que todos. Quando o reino de Israel se desviou, se desvidiu em sul da linhagem e o norte, Deus falou para Jeroboas, olha, eu vou fazer de você grande. A linhagem viria de Judá. Mas Deus tinha um plano lá em cima. Deus tem um plano para as igrejas. Deus tem um plano muito lindo, muito espiritual. Mas se nós não caminharmos juntos. Se nós não dermos as mãos juntos. E a igreja de Corinto estava dividida. Aí você como pastor da igreja, vê Deus movendo. Aí Deus me leva. Ele fala assim, meu filho, leva essa mensagem. E Deus vai falando nos corações, ele fala assim, poxa, mas é essa que eu quero, filho. Seja que é logo um pentecoste, minha glória. Ah! Para você que está nessa igreja, que está entrando nessa igreja, o vosso pastor é um amante. De novos discípulos. Eu estou procurando saber, eu até queria ver com a Marília, você me ajudar depois. Eu fiquei sabendo que aquele Edson, que é do pastor Costa Junho, ligou para o pastor Junho e falou que o pastor Edson tinha falecido de se dedicar. Eu não sei se isso é verdade. Aí o Edson ligou para o Valdeci e o Valdeci confirmou. Então eu procurei saber, o pastor Costa Junho está procurando saber a gente da Conceição. Se alguém ficar sabendo, a nossa irmã ali também, tem pessoa que me viu, irmão ali, esqueci o nome, a Meire, a Meire, há muitos anos atrás, me viu cabeludo, me viu treva. É bom quando tem uma testemunha, amados, que fala, às vezes ninguém... A Meire ali é da época da Highland Avenue, quando eu cheguei na igreja, me viu, cheguei com cabeludão, assim, todo o poço, cabeludão, achando que ia arrebentar, me dizia, é, vai arrebentar mesmo, lá no fundo do poço. Então se vocês descobrirem, me ajudem, me ajudem, por quê? Porque o pastor Edson foi a pessoa que me ajudou, que caminhou comigo, que acreditou. Eu entrava no carro assim, ele falava assim, e aí meu filho, parou de fumar? Eu falei assim, não, não parei de fumar. Ele falou assim, mas você vai parar. Acreditou. Não interessa o que ele fez, me ajudou. Não interessa, pra mim foi bênção, me ajudou, na minha caminhada ali, porque acreditou, acreditou, acreditou. Quando essa célula foi separada, que se tornou hoje catedral da adoração, ele é que separou, eu pra tocar e o pastor Edson pra pregar. Quando abriu a igreja lá em Brighton, lá em Alstom, primeiramente, quando você abriu, ele falou assim, não, o Edson vai, o Wesley fica. Porque eu não acreditava no que Deus tinha a fazer comigo, ele tava me alimentando, me alimentando, não, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Eu lembro que ele foi chamado lá em casa, porque eu tava tocando violão, eu pisei no meu violão, quebrei meu violão todo. Ele foi lá, me visitou, sentava na cama comigo, igual um jovem que usava as pernas na cama, assim, comigo, e tinha um lério comigo, não, rapaz, você vai conseguir, você vai vencer, você vai vencer. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que fazer, nós temos que olhar, agora, o olhar que nós temos que ter, é não a ponto de imaginar que o que vai acontecer tá com aquela pessoa. E sim, com a operar do Espírito Santo de Deus. Se vocês não perceberam, agora que eu olhei no relógio, que tá esse horário, a glória a Deus por isso, Deus é bom e Deus é fiel. Então, eu tenho que parar, meio que de uma forma forçada, é, perdoe-nos, não temos uma conclusão, mas o relógio fala que eu tenho que concluir. E você se põe de pé, por favor. Temos cem, amados. Pai, nós queremos abençoar o teu povo, abençoar a tua igreja, Senhor, que teve esse conhecimento, Senhor, de que eles têm o Espírito, mas se eles não andarem de conformidade ao Espírito, eles vão estar sendo crentes carnais. O que é o crente carnal? O crente que tem o Espírito, mas vai optar em atender a carne, e não ao Espírito. É o que Paulo vai falar lá também, em Romanos, nessa luta que nós temos interiormente. Mas que os crentes que ouviram essa mensagem, ó Deus, que ouviram o Senhor, ó Deus, a explanação, Senhor, do contexto, do que tá acontecendo aqui, possam entender que nós somos a igreja que foi chamada para refletir, para refletir as obras do Espírito Santo. É por isso que Paulo vai estar comissionando para que aquilo que nós recebemos gratuitamente agora, gere em nós frutos, gere em nós frutos para a glória de Deus. E como que nós geramos frutos? Quando nós, que temos o Espírito Santo de Deus, olharmos e sermos guiados por aquilo que o Espírito Santo de Deus nos fala. Que cada um possa ser ricamente, Senhor, impactado, abençoado por essa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Poder sentar. Eu queria te chamar aqui, o presbítero William me passou aqui, o presbítero Marconi. O pastor Pedro, a pastora Cléria e o presbítero William para estar nos ajudando aqui no momento de ceia. Normalmente isso não acontece comigo, mas hoje aconteceu. O negócio está tão gostoso, né? Está tão gostoso que foi a primeira vez que eu olhei para o relógio. Então, vocês me desculpem aí terminar sem terminar. Depois, de repente, Deus pode promover aí a parte 3, não sei, quem sabe, vamos estudar aí a parte 3. Teve a parte 1, a parte 2. Hoje nós descobrimos por que a igreja de Coríntios, tão poderosa no que diz Espírito a Deus, estava tão fraca. E um dos problemas que ele vai discutir em Coríntios, era exatamente a questão da ceia também. Que era um outro problema que está no mesmo contexto do que a gente está falando aqui. O que é que aconteceu lá na ceia? Eles estavam comendo, não estavam esperando uns pelos outros, não estava tendo discernimento, não estava tendo... Como estava tudo dividido, estava tudo errado. Tudo que uma igreja não precisa acompanhar, não precisa fazer. Eu espero que vocês, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, possam entender que nós só vamos vencer se nós estivermos juntos. Se nós não ficarmos juntos, sabe o que vai acontecer? Deus vai permitir coisas acontecerem no nosso meio, sabe por quê? Vai quebrar tudo o que Ele está fazendo. É por isso que às vezes tem divisão. Um sai com 30, outro sai com 40. Por quê? Porque nós alimentamos essa questão. Somos diferentes? Nós pensamos diferentes, fazemos coisas diferentes. Mas numa coisa todos nós devemos concordar. A glória, a honra, o poder, a majestade serão, sempre serão apenas. Como eu usei aquele dizer do ano passado. Há o maior de todos os missionários da atualidade. E o maior missionário da atualidade, eu procurei a foto dele no Facebook, eu procurei a foto dele em livros, eu não encontrei. O que é o Espírito Santo de Deus, o maior missionário da atualidade. Ele é tão grande que ele consegue estar agora lá na igreja do Brasil, na igreja da China, na igreja do Japão. Ele é... Ele é... Ele é o próprio Deus, né? E é esse Espírito que fala comigo, que fala com você. Para nós não termos divisão. Interessante que está no mesmo contexto das respostas que Paulo está dando, aquelas pessoas que vieram questionar ele, certos tipos de coisas, procedimentos. E ele fala aqui, aos corintios também, ele fala aqui a partir do verso 23. Pois eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vós, faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ser, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. E então, coma do pão e biva do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, eles não estavam esperando ninguém, os pobres ficavam sem comer, só os ricos que comiam. Enfim, não estava só exposto aquilo que ele já discutiu lá atrás, a divisão. Tinha os grupinhos, os ricos, os pobres. E o Espírito Santo foi silenciado, o missionário, dois missionários, foi silenciado. Jesus Cristo já tinha sido assunto aos céus. E o missionário Espírito Santo de Deus foi calado. Foi impossibilitado de operar os grandes poderes que ele foi determinado para estar fazendo. Que nós não venhamos a calar esse missionário. Que nós não venhamos a calar. E não precisa muita coisa para calar ele, não. Basta uma divisão, já cala o operado do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você orasse, você... Aí, orasse. E depois que você orar, nós temos assim, você pode vir por esse corredor, para pegar desse lado aqui, com o pastor Pedro e a pastora Cléria. Aí você sai por esse lado, tá bom? Aí do lado de cá, com os presbíteros aqui, você pode vir desse lado e sair por esse lado. Para a gente ficar um pouquinho mais organizado, não dar confusão. E aquele que pega o pão, pega o suco, e você pode estar voltando para esse lugar para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Mas ore, ore você aí, depois que você orar, se ponha de pé e já toma aqui o seu lugar, a fila, para que você possa estar participando e exaltando ao nome do Senhor. Você possa estar orando, logo após orar, se levante e já venha para pegar a sua porção no nome de Jesus. Glória a Jesus. Se você orar, se ponha de pé e já venha, vamos estar celebrando, vamos estar, em nome de Jesus, se glorificando e trazendo à nossa memória tudo aquilo que Cristo fez por nós, em nome de Jesus. Por que me resgatou? Por que me queres bem? Por que me queres Deus? Tanto assim Se contra o céu pequei E contra ti também Minha vida eu destruí Como errei Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho, eu sou teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres? Por que me queres tanto assim? Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo Porque eu te amo Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo, filho Eu me entreguei por ti Oh, eu me entreguei por ti Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Louvado é teu nome, Jesus Aleluia Glória a Jesus Nós te bendizemos, Senhor Nós te bendizemos, nós te adoramos Nós te glorificamos, Pai Glória a Deus Glória a Deus Incomparável, único Nosso rei, nosso senhor Nosso salvador Nosso tudo Nosso amado Nosso companheiro Nosso amigo Nosso mestre Nosso ajudador Aquele que nos carrega Aquele que nos ajuda Aquele que nos fortalece Aquele que nos impulsiona Aquele que nos faz Nós sentimos como verdadeiros Campeões, Senhor Vim, Senhor Quando olhamos as circunstâncias, Senhor Tudo dizem não Mas nós olhamos pra ti, Senhor Tu diz que sim, Senhor Ó Deus, olhamos, ó Deus Pra dentro de nós mesmos Nós vemos a incapacidade Mas olhamos pra ti Nós vemos a capacidade, Senhor Olhamos pra igreja tão linda Tão maravilhosa, Senhor E vemos, ó Deus Que esse é o teu poder O poder que habita O teu poder que trabalha Mas nós queremos agora Consagrar, Senhor Esse pão Queremos consagrar Esse pão Que simbolize o teu corpo O teu corpo dilacerado O teu corpo que padeceu O teu corpo que sofreu por mim O teu corpo que conquistou Pra mim a morada celestial O teu corpo que continua dizendo, Senhor Que o teu amor é maior Que o teu sofrimento foi por mim Que a tua entrega foi por mim Que eu sou agora O mais que bem-aventurado, Senhor Porque o teu objetivo A tua vontade era me alcançar E eu fui alcançado, Senhor Eu quero te louvar Eu quero consagrar esse pão, Senhor Ó Deus, esse suco que representa O sangue da nova aliança O sangue que me abraçou O sangue que me comprou O sangue que me alcançou Sendo gentil Sendo distante, ó Deus Daquela terra Mas o teu sangue me apresenta Quem tu és O teu sangue me apresenta O teu amor O teu sangue me apresenta, Senhor Ó Deus, a esperança das nações O teu sangue apresenta Que tu és, Senhor O amado, Senhor Da minha alma, Senhor Nós queremos consagrar, Senhor Esse que simplesmente simboliza Que traz a memória Ali aquelas ruas, Senhor Que foram marcadas com o sangue Aquelas ruas que deixaram Rastro de sangue Mas o rastro, Senhor Ó Deus, que até hoje Ecoa na nossa alma Ecoa no nosso corpo E nos cobre, nos limpa Nos purifica Nos compra de volta A mente pra ti, Senhor Nós queremos te apresentar agora No nome que é sobre todo nome No nome de Jesus No nome sobrenatural No nome lindo Aquele que chama prostituto Aquele que chama ladrão Aquele que chama gentil Aquele que chama enganado Aquele que chama Aqueles dos desesperados da vida Esse sangue me encontra Esse sangue me acha Esse sangue me compra Me chama E eu posso escutar, Senhor Eu posso escutar a voz Do teu Espírito A tua própria voz Que ecoa dentro de mim Me dizendo Que há um lugar preparado Há um lugar preparado pra mim Que a cruz comprou Que a cruz alcançou pra mim Ah, Pai Estamos aqui Unidos em um só propósito Porque a cruz nos uniu A cruz nos uniu Uniu a pessoas diferentes A todas as raças Línguas, ó Pai O teu poder nos uniu Por quê, Pai? Porque a sabedoria de Deus Oculta em mistérios, ó Deus Ela foi revelada Cristo Em Cristo tudo Se unificou novamente Tudo está novamente Nas mãos de Deus Nós queremos te glorificar Por isso Nós queremos te exaltar Por isso Não há amor assim Nessa terra Não há nada a se comparar Não há nada, Senhor Deus Que nós possamos mencionar Que possa sobrepujar, Senhor A tua obra na cruz do Calvário Pra isso nós te damos honra Pra isso nós te damos glória Nós te bendizemos Ó amado da minha alma Em nome daquele Em nome daquele que vive Em nome daquele que reina Em nome daquele que é Senhor Em nome daquele que vai unir Essa igreja ainda mais e mais Em nome daquele que está unindo As igrejas nos quatro cantos da terra Em nome daquele que é mais Em nome daquele que é poderoso Em nome daquele que é maravilhoso Agora toda a igreja junta Vamos participar do pão primeiro E logo após o pão Vamos participar desse suco Que representa o sangue de Cristo Todos juntos agora Em nome de Jesus Amém Amém Amém